Bem amigos no canal das simulações, sejam todos bem-vindos para a grande final do Mundial de Clubes, o maior. Em 2025 a FIFA já disse, vai ter 32 clubes e nós fizemos a simulação aqui em primeira mão. Então se prepara porque hoje é a última rodada e a grande final daqui só vai sair o campeão. E você vai conferir conosco até o final só para te dar. É um momento mais emocionante. E sai da frente, larga da frente nas penalidades máximas. Entre eles o Flamengo e o Corinthians. O campeonato incrível, o duelo das nações na rodada final do Mundial de Clubes. Imagina uma coisa dessa. Aqui tem, lembrando que aqui é em 4K, o canal das simulações que mais cresce no Brasil. Já estamos chegando já a 200 mil e 10 daqui a pouco. Já está aí batendo na casa já quase daqui a pouquinho. Graças a vocês, é claro, que estão aí vendo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo no canal. E por enquanto, dois gols do Flamengo, dois gols do Corinthians. Momento decisivo, o Jordi Anderarrais Caeta está batida. Ele vai fazer a cobrança. O Cássio foi para um lado, era para o outro. Firme, forte, deslocou o goleiro. Final emocionante. Só um pode vencer e seu clube preferido pode estar lá. E se não tiver, igual fica até o final. Porque eu digo para vocês, é um... É, e fica tudo igual. Três gols para cada lado. É isso que eu lhe digo para vocês. Não pode perder. Lá vai Everton Ribeiro. O Cássio defendeu. O Cássio defendeu. Foi no canto certo. O Flamengo errou a primeira tentativa na quarta cobrança. Lá vai o Corinthians. O Santos não chegou. Foi na bola, mas não conseguiu chegar. Então, agora, é o momento decisivo, porque o Gerson vai para a cobrança do pênalti. O Gerson tem que fazer, de qualquer forma, para poder tentar manter aí o Flamengo ainda. Já quebrou uma vez. Lá vai o Gerson para a batida, para a cobrança. Cássio defendeu. O Cássio elimina. Fique ligado, então, a sequência de abalhação em vidas brasileiras. O que faz, hein? O que faz? O Corinthians venceu o primeiro jogo. Aqui não tem marmelada. Ah, o cara desde aqui é flamenguista e vai fazer ali, né? Cara, é CPU versus CPU. O que aconteceu? Aconteceu. Espetáculo de defesa do Valério. Eu estou aqui com vocês na narração, na comemoração, torcendo para o meu time. O time está eliminado, mas vamos ver o que vai acontecer. Quem é que vai ser o campeão? Ninguém sabe. Agora, um clássico também. São Paulo e Palmeiras. Por enquanto, os dois clubes erraram. O Palmeiras errou a primeira. O São Paulo também errou. Então, pode acontecer ainda muita coisa. Lá vai derrubar o Lúcio. Firme, forte, deslocou o goleiro. Ah, imagina a tensão, galera. Como pararia o Brasil num momento desse. Eu lembro, em 99, que teve o Mundial aqui no Brasil. Afinal, se não me engano, era Corinthians e Vasco. Parou o Brasil. Explodiu no travessão. São Paulo e o Palmeiras se enfrentando o mundo inteiro. Imagine isso agora. O São Paulo e o Palmeiras com a rivalidade em São Paulo e se enfrentando por uma vaga na grande final. Olha só que loucura. Por enquanto, está tudo... Não, não. O Palmeiras fez um gol. O Palmeiras fez um gol. Para a cobrança para o chute. Para a cobrança para o goleiro. Três cobranças erradas. Ótima defesa. Foi buscar o goleiro. De São Paulo. Agora vai Rafael Veiga, que é um exímio cobrador, né? Junto com o Gabi, né? Um dos maiores poderes do futebol brasileiro de pênalti. Então, lá vai Rafael Veiga. Dificilmente erra. O que pode acontecer? Errou! Errou. Ele defendeu. Deixando aí o Palmeiras com três cobranças erradas. Então, ainda está aí, né? Complicada a situação. Ninguém sabe o que pode acontecer ainda. Lá vai o tricolor paulista. Lá vai o paulista. Está fedeu. Não, não. Gol na rende. São Paulo está on, galera. São Paulo está vivo aí. Está fechou o gol. Atenção. Está mais. O peso está mais do que nos ombros. Olha o que pode acontecer. Gol no Palmeiras. Firme, forte. Deslocou o goleiro. Vai para a cobrança do pênalti. O São Paulo precisa marcar. O São Paulo precisa fazer para levar para cobranças alternadas. Não é fácil para ninguém. Discuta por pênalti. Tudo pode vir a acontecer. Lá vai o São Paulo. Que golaço. Olha só. O Palmeiras teve a oportunidade de vencer. Ele, de vez em quando, dá um medo em cobrança de pênalti. Segue vivo o tricolor. Mas dessa vez... O tricolor paulista. Lá vai o Palmeiras. Errou. E agora, hein? Vai para a cobrança da penalidade máxima. Está nas mãos de Everton. Decidir isso. Ou nos pés aí. Do jogador. Camisa 11 do São Paulo. O chute. E explodiu no travessão. Que chances o São Paulo perde. Que oportunidade o São Paulo teve de eliminar o Palmeiras. Inacreditável. O goleiro estava vencido. A bola foi no travessão. Lá vai o Palmeiras. Bateu no meio do grupo de segurança. Galera. Vocês viram o que aconteceu agora. O Palmeiras podia ter sido eliminado. Mas ainda tem jogo. O São Paulo tem que marcar. Agora a obrigação do São Paulo. Atrave de novo. Que isso, Palmeiras. Não é difícil. Olha, eu vou falar você. O final de semana é o que aconteceu. O time do Fluminense. São Paulo eliminado. Ficou o Palmeiras. Ficou o Corinthians. Agora a vez do Atlético Mineiro contra o Fluminense. Alô, Minas Gerais. Alô, Rio de Janeiro. Tricolor na laranjeira. O Fluminense está muito bem. Bateu o Fluminense. O Fluminense está muito bem. E sai da frente. Larga da frente das modalidades máximas. Quero. Aí o Galo marcou o primeiro gol com qualidade. O Fluminense vai para a batida. Levanto de Atenas, o Fluminense e o Corinthians. Um a um. O Fluminense está aí, galera, que pode enrolar, hein? Se prepare, hein? É tiro curto, hein? É o vídeo que é a grande final. E todo mundo quer saber quem vai ser o campeão. Arias vai para a cobrança do pênalti. Palmeiras e o Corinthians estão no páreo. Está bem o Fluminense. Dois gols para cada lado. E aqui está bem equilibrada a coisa. Daqui a pouco tem Boca Juniors. Duas cobranças para cada lado. Muita atenção para a cobrança. Lá vai o Galo. Um atleta, um atleta, um atleta, um atleta. Na qualidade. Hermann Cano. Artilheiro do último campeonato brasileiro. O cara está vendo a barbaridade do Hermann Cano. O goleiro Fábio também é muito bom. O Everson também é muito bom. É um duelo. Só ficaram as feras. Esses clubes já são todos campeões até então. E fica tudo igual. Três gols para cada lado. Clubes como o Bayern, Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona, Real Madrid. Todos ficaram pelo caminho eliminados por esses clubes. Você que não viu o vídeo, veja. Os últimos dois vídeos foram. Os últimos... O último não. O último foi do Mundial. Mundial é clubes versus seleção. Outra série que a gente tem muito sucesso. Série de milhões aqui no canal das simulações. Olha, o Fábio defendeu. O Fábio defendeu a última cobrança. Quinta, toda de primeiro. Vai para a cobrança da penalidade máxima. Porque agora se o Fluminense marcar, garante mais uma partida aqui no campeonato. Lá vai o Fluminense. Lá vai o tricolor no meio do gol. Ele é vindo. O Fluminense também. Muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol. Valeu, um grande abraço a todos. Futebol da Globo. O São Paulo e o Flamengo. Agora a vez do Boca versus o Raja. Raja Casablanca. Olha só o Boca, Belenete. Toma aqui, Belenete. Errou. Errou o jogador do Boca Juniors. Tem muito jogo ainda. É ruim começar, né? É ruim. Ó, daqui a pouco vai ter Flamengo. Não vai terminar. Nesse campeonato. Bateu para o gol. Cadê? É uma bola que você fala assim, pro Almeida. O turno do goleiro gosta, mas ela sai fazendo curva, saindo do goleiro. Daqui a pouco tem Corinthians. Daqui a pouco tem Fluminense. E quem é que vai enfrentar esses clubes? Quem é que vai vir? Vai ser o Boca? Vai ser o Raja Casablanca. Se prepara no momento de emoções. Vai terminando aqui o nosso grande mundial. Vai Raja Casablanca. Bateu para o gol. Bateu para o gol. O Boca errou duas. No canto esquerdo dele. E para o gol. Começa muito mal na cobrança de pênalti. Lá vai o Boca Juniors. Fez o gol. Lá vai o gol. Agora não pode errar mais o Boca, hein? O Boca é um... Forte nos pênaltis. Lá vai o Raja Casablanca. Beleza, defesa do goleiro. Vamos ver. Pelo bem do entretenimento, né? Seria bom que o Boca passasse e fazesse um ingrediente de emoção. Aí, com o gol 3. Aí, com o Bica. Uma bola, meu. E é, né? Está colocado para a cabeça do pênalti. Não, não. Não pode errar 3. Agora depende do que o Boca. O Raja Casablanca erra as próximas 3. É a única forma. E ainda tem que fazer um gol. Ainda precisa... Tem que fazer um gol de qualquer jeito. Almendra. Almendra, é. Enfim, vai ter que marcar. Marcando. Não é mole para ninguém. Não é fácil para ninguém disputa por pênalti. Está complicadíssima a filha do Boca. Mas vai com o batalho. A bola bateu na trave. Galera entrou. O Bredo comemora. Vai para a cobrança. Da penalidade máxima. Aconteceu um sacerdote. Isso é um milagre. Agora, hein? Ah, dessa responsabilidade ainda tem a chance, mais uma vez, no Raja Casablanca, de eliminar o Boca. Estava fácil. Mas se... Sim, 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 o Boca defendeu. Errou o alvo. Bate para fora. Então, o que acontece? Acontece com as competências alternadas. A batida do Boca Júnior agora. Tentativa alternadas. A batida do Boca Júnior. Vai ficar muito complicada. Agora, mais uma vez, acho que para a sétima vez, o Raja Casablanca tem a chance de eliminar o Boca Júnior. Errou o alvo. O Boca tem que rezar. Será que vai errar a terceira seguida? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Se prepara, o Boca Boca. Parecia um filme. Muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol. Foi muita emoção, mas o Boca conseguiu chegar. Agora, Corinthians e Fluminense. O Corinthians que eliminou o Flamengo. O Fluminense que eliminou o Atlético Mineiro. Estão se enfrentando neste momento. E daqui a pouco vai ter Palmeiras enfrentando o Boca. E daí vai sair um finalista agora e mais um finalista no próximo jogo. O próximo na rodada. Acontece que hoje queremos a doir final. Quem ganhar, não sei. E o Corinthians acabou errando a primeira cobrança. Bateu para o gol. O Fluminense marcando. O Fluminense está na frente com um gol. Ele é muito no início ainda. O Corinthians que já chegou várias vezes. Várias cobranças aqui. Que coisa. Muito forte. Que coisa impressionante. Mas o goleiro muito mal. A partida pegou. Ele foi lá e buscou. Ele foi lá e buscou duas vezes. Com um grande goleiro. O Cássio defendeu a primeira cobrança ali. Dele ali. E agora o Iroberto. Tem obrigação de marcar, né? Para o Corinthians. Beleza. A gente não pode errar mais. Não duas. Já é complicado. São cinco cobranças. Já vai Germancano de novo. O Germancano aqui. Pate muito bem na bola. Vai tentar manter o Fluminense aí na frente. Lá vai o Fluminense. Fluminense. O goleiro deslocou. O goleiro deslocou o goleiro. Pode rolar ainda. Encaço de bom. Agora é o Fábio ali. De braços abertos. Camisa amarela. Lá vai o Fábio. Não chegou. O Corinthians marca essa segunda chance. Essa segunda oportunidade. Lá vai agora. Paulo Henrique Ganso. O maestro. Lá vai Ganso. Para a cobrança. Chutou no meio. Com requintes de crueldade. O Fluminense. Marca três leis. Deixando obrigado o Corinthians. Fazer esse gol. Se o Fábio defender. Essa bola foi para fora. O bater na trave. E não à toa. O Fluminense está na final. Lá vai Renato Augusto. Para a cobrança. O chute. Bateu no meio. O Fluminense. Eliminam o Corinthians. Temos o primeiro finalista. O Fluminense. Que maravilha. Olha só. Agora é a vez do Palmeiras. Os Palmeiras estão acostumados a ganhar tudo ultimamente. Ou quase tudo. Sempre entre ele e Flamengo ali. Bateu ultimamente. E agora o Rafael. Pega para o Fluminense. E sai da frente. Agora é Palmeiras e Bocajuda. Larga da frente nas penalidades máximas. Está saindo o próximo finalista. Esperando ali o Fluminense. O Fluminense está esperando quem vai sair daqui. Everton ali com os braços abertos. Bateu para o gol. Bateu para o gol. Bocaquilha. Agora há pouco. Um a um. Não sei como passou. Não dava para saber quem ia passar. E o Palmeiras que eliminou o São Paulo com uma certa facilidade. Bate na trave. E o Caúlho derrou a primeira cobrança do Palmeiras. A bola bateu na trave. Será, galera? O que vai acontecer? Um duelo entre dois times brasileiros. Um duelo internacional entre a Argentina e o Brasil. Calmo, também jogou no alto. Tirou o goleiro, deslocou o goleiro. Hendrik para a cobrança. Bateu para. Viu essa bola atrás. Viu essa bola atrás. Mas a hora entrou. Vila, duas cobranças para cada lado. Agora Everton tem que fazer a diferença aí. Lá vai o Boca. Everton defendeu. Defendeu o goleiro. Defendeu o goleiro. Defendeu o goleiro. Ótima defesa. Vem buscar o goleiro. É um grande defensor. Lá vai Dudu. Batiu no alto. Espetáculo de defesa do goleiro. Nossa, segunda cobrança equivocada do Palmeiras. A vantagem é do Boca. Lá vai o Boca. Bateu. A bola para o gol. Tranquilo. Calmo, também jogou no alto. Tirou o goleiro, deslocou o goleiro. Vai para a cobrança do pênalti. É obrigado fazer o gol o Zé Rafael. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. O chute Zé Rafael. Bateu. Ele de vez em quando dá um medo em cobrança de pênalti. Mesmo em quando ele perde um pênalti. Está no vermelho o Palmeiras. Mas dessa vez, está colocado para a cobrança do pênalti. Não pode entrar. Não pode entrar de forma alguma, senão o Boca elimina o Palmeiras para a final. O que pode acontecer agora? É todo mundo. Que incrível. Muita emoção no cobrança. Eu falei que a cena é emoção. É óbvio, é grande final. Gabriel Menino. Toda final tem que ter grandes emoções. Cobranças alternadas. O Boca é bonito. O Palmeiras marcou. Não é maior para ninguém. Não é fácil para ninguém disputa por pênalti. Lá vai o Boca Júnior. Marcou também. Quatro a quatro. Está na ideia. Está na ideia ainda. E foi lá dar uma força, claro, para o goleiro. Momento de grandes emoções. Mais uma cobrança para o Palmeiras. O goleiro do Boca ali. Apreensivo, esperando o movimento. Apreensivo, batendo o travessão. Explodiu no travessão. O Palmeiras erra com o Piqueires. E o Boca Júnior tem a chance de vencer e ir para a final. Lá vai o Boca. Lá vai o Boca. Bate. Não, abertou. Não, deixa o Boca chegar. Que jogo emocionante. Que rodada é mais empolgante. Lá vai o Palmeiras para mais uma cobrança. A batida. Partiu para o gol. Resolvou. Galera, aqui. Firme, forte, deslocou o goleiro. E agora eu falei que o Boca é da trabalho. E agora pode ganhar o Boca. Olha só. Partiu. Pé direito na bola para o gol. Uma acertividade para o Palmeiras. Um erro para o Boca. Um erro para o Palmeiras. Um para o Boca. Agora o capitão. Agora o capitão Gustavo Gomes. O Palmeiras em busca da final. O Palmeiras quer ser campeão. Lá vai o Palmeiras. É título mundial, galera. É para ser campeão do mundo. Não é mole para ninguém. Quem vai ser o campeão do mundo? Não é fácil para ninguém. Esses clubes foram gigantes. Que eliminaram o Real Madrid. Barcelona. O Everton. Um duelo final aí. Você vai ter a cobertura completa. É o Fluminense e Palmeiras que estão na final. O que igual em 99 quando deu Corinthians e Vasco. Temos um clube brasileiro representando São Paulo. Outro representando Rio de Janeiro. Marcelo 12 marcou o primeiro gol. É final. É o primeiro final. É emoção. Larga na frente das finalidades máximas. Marcelo marca a primeira. Quem vai ser campeão mundial? Quem vai ser campeão mundial? Dudu para a cobrança Palmeiras. Bateu na traga. Pé dentro. Caraca, mano. Agora bateu na traga e furou no outro lado da rida. Lá vai o Fluminense. Para mais um chute. Tirei para o Everton. Firme e forte. Deslocou o goleiro. O Fluminense. Rony. Ele fica do meio um pouco mais para a direita. Grande técnico. Muito bom técnico. Está fazendo muito trabalho no Fluminense. Pé direito. Dá para o gol. Ferreira Palmeiras também. Tranquilo. Inquestionável. Calmo. Também jogou no alto. Tirou o goleiro. Deslocou o goleiro. Você toca bastante no Brasileiro. E na Libertadores também. Herman Cano. Lá vai, Herman. Herman Cano. O Everton de braços abertos. Lá vai, Herman Cano, que não errou. E é no final. Errou o primeiro da cobrança. Que coisa. Que coisa impressionante, hein? Virou o novo herói da partida. Pegou. Lá vai, René. Ele foi lá e buscou. Sem ver que ele caiu no canto. Mas derreita. Direito. Agora, porra, porra, porra. Tranquilo. Calmo. Também jogou no alto. Tirou o goleiro. Deslocou o goleiro. Lá vai, Paulo Henrique Ganso para o gol. O Everton de fede também. Rapaziada. Duas cobranças. Foi a cobrança do pênalti. Nos pés de Rafael Veiga. Se fizer o Palmeiras, é campeão mundial. Se fizer o Palmeiras, é campeão mundial. E ele não costuma errar. Ele é preciso. Ele é decisivo. Ele não costuma errar a batida. Rafael Veiga. Fábio defendeu. Incrível. Jora. Um guerreiro. Fábio de Migueiredo. Olha o fixo na bola. Goleiro. Olha o fixo no batedeiro. Nos pés dele. Você que é palmeirense. Imagina uma situação dessa. Logo ele errou. Não é fácil para ninguém. Discuta para o pênalti. Bateu. Para o gol. Para o outro. Então é o seguinte. O Fluminense errou duas vezes. Marcou três vezes. Agora, de qualquer maneira, o Fluminense não foi. Vai para a cobrança da penalidade máxima. Tomar esse gol e o Palmeiras se fizer campeão. A segunda vez que o Palmeiras tem a chance de ser campeão mundial nesta situação. Lá vai Zé Rafael. É só botar na rede Zé Rafael. Bateu. Fábio de Migueiredo. Que loucura. O que é que diz o que mundial é esse? Que final mais emocionante e inacreditável. Os goleiros fazem milagres. Compreensas alternadas. Lá vai o Fluminense para mais uma batida. Partiu o pênalti. Firme e forte. Deslocou o goleiro. Agora o Palmeiras tem a obrigação de marcar para continuar. Nestaixa de Gabriel Menino. Precisa fazer. Senão o Fluminense que vai se encontrar o campeão mundial. Olha que doideira. Como tudo virou. Gabriel Menino para batalhar. É para ter um ano. Que golaço. Ele de vez em quando dá um medo em cobrança de pênalti. De vez em quando ele perde um pênalti o outro. Mas dessa vez. Eu não me lembro tão emocionante como essa. Lá vai o Fluminense. Lá vai o Fluminense. Fez o gol. Pergulou. Montanha aí na vantagem. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém disputar por pênalti. Palmeiras, palmeiras abatida. Cobrança para defender. O Fluminense é campeão mundial. O Fluminense é campeão mundial. Parabéns aí, Tricolores. O Fluminense é o Fluminense. Valeu.